Estamos aqui num lugar no Vale dos Gigantes, Vale do Meia Lua, entre Palma, Terto e Lavra do Sul. Nós encontramos aqui, entre os megalitos, nós encontramos pirâmide. Pirâmide feito com as civilizações muito antigas das Américas. Aqui, ó, pra vocês verem. Parece uma casa, mas é uma pirâmide aqui, nesse lugar fantástico, onde tem pedras. Tchau, tchau.